Tô no pedouro do carro, pode ir, vai caralho, vai porra, eu vou te matar tua filha da puta, vai caralho, eu tô mandando, vai porra, eu vou te matar, tá sentindo não? Tá sentindo não? Tô não, cê tá lá, gente Eu juro, mano, na moral, esse score filha da puta, bando de chorão arrombado, não pode nem passar page e soltar corpo, véi Nós tá aqui há duas horas, irmão, duas horas, pra eles perderem uma lojinha, pra nós sair do perímetro, chegar os ajudantes deles pelo QRT e ajudar, e eles já voltaram pra patrulha com colete reserva que tá na mochila, SATANÁS! Que isso, ó Pode ir, pode ir, casal, aí, pode ir, pode ir, pode ir Deus adeus Já vai direto pra pergunta da grota, vai, vai, vai Vou, 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 vou deixar vocês lá na porta Trouxa os roxos, os caras estavam tudo de amizade, tivessem nem a via tudo e tudo comemorando Caralho, mano Demorei pra sair de uma carreira, não sei bem, óbvio A gente ia quer invasão mesmo, vai lá, vai lá Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu tô com a camisera, velho Tá com a camisera, velho Ô, Coda, Coda, agora tá só nós, bate de que quer Só, só bate, só isso que eu peço, bate, vai, bate Bate no poste, fala que foi sem querer, vai Falei que foi sem querer, vai Você é contratada, Coda, hein? Porra, Coda, tu não pode... Porra, para de ser palmandada, porra, já amou. Eu não sou palmandada, cara. Eu já sou... Não, não sou palmandada. Calma lá, calma. Vamos lá. Não sou palmandada de ninguém, primeiramente. É, então capota essa aventura agora, então vai. O carro já tá inguissando aí, ó. Agora, ó, só vai e volta. Zigue-zague, zigue-zague que ela capota. Aqui, esquerda, esquerda, esquerda. Não, aqui não, porra. Era na outra, porra. Tua casa é a grota, caralho. Pô, Koda, na moral, vou lembrar pra sempre do teu nome, mano. Tu ia, porra, tá ligado? Ia ficar fortuna, mano. Ai, doeu. É só tu bater com força, bate com força nesse carro. Bate nesse carro, vai. Eu vou parar de falar, mas tu faz o que você quiser, fechou? Vou parar de falar pra não te influenciar. Uma porrada que tu para. Ai, doeu. Meu Deus, cara. A cabeça tá doendo, velho. Bate. Nossa, a cabeça dela tá doendo, ela tá batendo em tudo, gente. Uhum. Eu não sei nem pra que que eu invento de ir no P1. Não, mano. Bateu. Isso que é foda, mano. Cês tem disposição pra puxar um fleca 3 horas da manhã, né? Não, mano. Pô, só de espera foi 2 horas. Eu lembro de tudo. Fiz o curso do Dedé. Meu Deus, mano. Eu lembro que esse fleca faz mó cota já. Calma, mano. Só de esperar foi 2 horas, mano. Não foi problema com a cidade? Com a cidade. O problema é com essa core, filha da puta aí, irmão. Na moral... Mano, é fazer drive-by, passar o page e levar o corpo, irmão. Não tá podendo fazer isso? Pode. Não pode. É em guerra que não é coveiro. Agora com a polícia... Ah, eu sou coveiro de polícia, irmão. Prazer. Tem um filho da puta da polícia que fogou pra caralho. Hoje eu vou matar ele. Passa a page. Basta esse carro. Chapa, chapa, chapa. Não chapa não, cara! Não... Eu falei zoando, velho. Tu tá passando esse... Eu tava sem... Meu Deus, cara. Eu botei sinto nele, mano. Eu botei sinto nele. Botou nada, me tiraram pra comer, mano. Não! Sai fora. Eu... Bati no carro, ele que tava sem sinto, ó. Se ele não tivesse... Se ele tivesse com sinto, a gente ia morrer. Peraí, peraí, peraí. Eu vou no P1. 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 Calma, calma, calma. Você não vai no P1. Crack. Caraca, tá mordendo meu pau, né? Caralho. Não, né, porra. Porra, é essa? De fuder também, porra. É... É crocante isso. Você saiu o barulho? Nossa, mano, nem o Danker não colocou o sinto. Mano, eu botei o sinto nele ainda. Ai. Vai chegar só o pó, né? Já só o pó, já só. Eu sou uma péssima P1. Então... Sobou no tiro. Agora eu no P1 sou bom. Que que adianta? Tanto talento pra ficar prendendo os outros. Olha, em breve... Tudo respeito, tudo respeito. Subirei pra dar RPS. Sim. Mas... Pô, procurei muito, tá? Subi pra algum lugar. Mas... Só no revista de novo, né, meu amor? Vambora só fazer isso. Não, tudo certo. Não. Não siga. Só preciso comer, só... Quando tu não precisa comer, irmão? Eu tô com maior fome, tropa, eu comi só uma vez mesmo, ó, vocês veem que não é mentira, ó, tá gravando, tropa, tem só um prato aqui, ó, aqui é a salada, só uma cebola roxa, eu vou até comer a cebola roxa, crua aqui, que eu tô com uma fome do caralho, ó, cebola com azeite, tudo junto aqui, ó, vem cá, gente, alguém pode segurar o queijinho ali pra ele poder comer, por favor? Só quero comer só ali, não, desalgema aqui, não, cebola crua, mano, ó, não, porque, eu comi só uma vez, eu tô com muita fome, velho, se você não sabe mais nenhum, ó, porra, do caralho, pô, tô, porra, tô vendo, tô vendo, tô vendo, eu tento render o Caetano, salve, quebradeira, vocês poderiam me doar um dinheiro aí, pô, mano, não tô vendo nada, agora eu tô, bric, pô, pior que não dá não, velho, vai lá, rapaz, não, vai lá, vai lá, rapaz, não, vai lá, vai lá, como é que é, fala direito, cara, não tá muito a fim de me ajudar não, ela, tô algemado, mano, tem que usar o ME pra explicar isso aqui, senão não tem como usar, tô algemado, consigo nem escrever apertando T, agora eu consigo, agora eu tô algemado, já registra ela aqui, Tem dois aqui comigo Grande Snoop, meu amigão do peito, voltou pra core, né? Pô, graças a Deus, cara, pô, até hoje, vou até hoje, parabéns aí pela aquisição, mano, valeu, valeu, gostei tanto por você, tô feliz aí o senhor de volta na core, mano, pô, com certeza, com certeza, pô, é isso, pô, te falar legal, mano, tu é brabo, tá bom, mano? Ó, valeu, valeu. Salve, Gago. Obrigado, salve, salve, Vinícius de DK, cadê esse Prime aí? Dá pra nós esse Prime aí, mano. Sim, levantou a revista. Tá. Ai, ai. Agora tá no tratamento, né? Obrigado, Vinícius de DK, fera, obrigado pelo sub. Mano, a pior coisa é estar no tratamento e alguém te ligar, ó. Como fica, ó. Você é um cara importante, né, sempre língua ainda. É, porra. Tu não sabe colocar o cinto, não. Não tão importante quanto o senhor na unidade da core, mano. Graças a Deus. O senhor, porra, Banco Central, o senhor deve ser o melhor policial, mano. Porra. Quanto tempo tu faz isso aí? Muito tempo já, né, Vinícius? O quê? Cinto? É. É que, mano, eu tava, mas aí eu saí pra comer, Aí você esqueceu. Aí eu não... Eu esqueci, não. Vocês esqueceram de botar, né? Eu tava algemado. Ele não foi eu que coloquei você, então não sei quem foi que te colocou. Eu... Tu caiu na abertura, Gago? Ele caiu, porra. Porra. Eu esqueci de colocar o cinto, Gago. Foi mal, mano. Oi. Mas tá bem agora? Porra. Porra. Porque ele é puta do estado. Tentaram o... Meu filho, fofo. Tentaram o... Sequestrar o Caetano aí, e aí mataram ele. Eita, porra. Não, porra. Mas eu vi vagabundo aí que já colou... Bum. Penalzinho fudido. É, consegue deselgemar aqui pra mim em beber, mano? Tu tá com a moral baixa, Jai. Oi? Consegue deselgemar pra mim em beber água? Sim. Cadê o Frick? É verdade. Tem que ter moral mesmo, não. O que vocês foram tentando fazer, tio? Pô, mano. Eu não vou falar porque eu tô puto. Caralho, mané. Coitado de tu, meu irmão. Raridade. Não fui fazer burrice, não. O que vocês foram tentando fazer, tio? Eu não vou falar porque eu tô puto. Caralho, mané. Coitado de tu, meu irmão, raridade. Filha da puta. Oi? Oi? Cadê tu? Tem uma cortina na minha frente. Não tô te vendo. Tô te escutando só agora. Tem uma cortina na minha frente, azul. Caralho, se foi só vocês e o teu filho? Cadê teu filho? Que filho? Meu filho é essa putinha do estado. Ah, é a puta do estado? É. Pode adiantar ele sozinho. Porra, na moral, eu tô tão puto que eu vou até fugir a pé pra demorar mais, mano. Ah, você não vai meter esse louco, não, porra. Aí, ó. Pra demorar mais, ó, mano. Tá demorando um pouco, já? Eita, porra. Perderam a ação aqui, mané. A merda. Eita, segurou errado aí. Eita, colega. Caralho, colega. Dou o bom braço. Cadê o café, mané? Ô, tropa. O café não quer tomar, mano. Ai. Ed. Qual foi? Ai, ai. Quem que não... Ah, nada, não. É visto ele aí que... Eu acho que cê tá na verdade. Tão focando lá dentro, olha isso, mané. Aham. Alguém deve ter... Isso? Acho que é invasão ou presídio. Eu juro. Freak? Que? Freak? Prende ele lá, prende ele lá. Porque eu vou ter que... Prende ele lá, prende ele lá. Vem. Bora. Ó, não me prende não. Vai que é um resgate, entendeu? Eu consigo sair. Negativo. Pode entrar na sala, por favor. Vou desanimar isso aqui. Pega a roupinha aqui, por favor. Opa, claro. A roupinha. A desgraça do penal me jogou aqui dentro e foi embora, mané. Nossa. Ah, qual foi, colega? Desculpa. Desculpa. Não é só... Não é só peça de dois anos. Eu nem tava no banco. Classe 1 na real. Desculpem. Maravilha, peguei aqui. Ah, do Vasco não. Não vou ficar com a roupa, não. Já tirei. Não, não, não. Não, por favor. Tira. É... Deixa eu ver aqui. Ô... Ô Sanderson. Oi. Você pode ver a pena dele pra mim, por favor? Foi o quê? Arroba Banco Fleck. Foi fuga, tiro, teve refém. Foi com refém? Eu não sei. A situação do Banco Fleck foi com refém, o pessoal? Os bandidos? Ai, ai. Beleza, ninguém vai me responder. Puta que parece. Sai outra rádio. Vamos aliviar mais. Vamos botar sem refém, então. Tá porra. Não. Com refém é melhor. 105 serviços. Quer botar sem refém, mano? Pô, sem refém dá pena alta pra caralho, irmão. Eram dois refém só, não tava com cem não, mano. Então, ele já falou, dois refém. É isso. É... Encosta ali na parede só pra me chamar foto só. Um refém é menor a pena, chat. Relaxa. Me fiz de burro. O jogador cara não olha pra foto? Não olha pra foto não, não olha pra foto não, hein. Não entrola. Mas, infelizmente, você tem que olhar pra foto. Caralho! Que demora é essa, mano? Você também não colabora, cara. O que que eu faço aqui? Então tá demorando mais de uma raridade que tá a puta aqui do lado. É isso. É o quê? Com refém? Dois reféns. Teve fuga... Ah, vamos botar 105 serviços aí. 105 serviços e valor da multa? 4.060 de multa. Só que tirou 2.000 do tratamento? Ou teve paramédico? Na verdade, não. Tratamento. Então, 2.060. Muito focado. Pô, eu tô muito puto. Eu confesso, chat. Eu tô muito puto. Eu tô aqui há um tempão. É... 44. Pronto. Tá preso, pode sair. Tá bom, então fica aí. É o quê, colega? Não, é porque eu falei pra você sair e você ficou. Aí eu falei, então fica aí. Não, eu vou sair, eu acho. Tô puto. Tá puto por quê? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu fui. Oi. Pode ir, pode ir, o... Vem aqui, colega. Aham. Ué. Patricinha gosta de bandido, quer fuder um comigo. Onde ela conhece o perigo. Caralho, rapaziada, na moral, velho. Esse tempo todo pra no final tomar esse tempão, mano. Esses caras só tão de sacanagem, velho. Quanto tempo tu tomou aqui, gente? Eu... 85. Vitor... Muito? Manda aí, Tuxi. Acho que 85, alguma coisa assim. Tomei 100 e pouco, tá suave. Eu sempre sou o marcado. Acho que eu tomei alguma coisa assim, não lembro agora. Visão. Eu vou fazer, não sei nem reparar. Porque eu vou fazer um banco fleca. O que você quer fazer? Eu vou fazer um banco fleca, e não sabe exatamente onde o Matheus vai, porra mano. Exatamente. Dá-lhe, salve Manda aí, Toshi, que bagulho, cadê? Tem chave inglesa? Eu tô gostando de chave inglesa, velho Dá pra eu tentar fazer rebelião Mas, sei lá, 80 meses 4-1 de RP não sabe sim Ou lei ouro Eu sou PV player, mano Eu faço isso o dia todo, velho Realmente Deixa eu ver essa cena aqui que o Toshi que mandou O friki vai, ele falou Eita, cuzão Mandou levantar a mão, rendeu os dois Vai tomar no cu, vocês não sabem revistar Caralho, vai se fuder Trabalho direito, seu filho da puta Vai se fuder, porra Eu tava na porra da loja, seu filho da puta Já disseu o Gemma, eu já Já disseu o Gemma Já disseu o Gemma aqui, penal Eu guardava, 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 tá mech, tá mech Tá mech, guardei já, guardei já Eu só tenho bloco O cara lá fora atirou Caralho Que isso, que isso, galera Caralho, vocês viajam, mano Vocês viajam, mano Pedendo esse cara aqui que reagiu Minha opinião, não só a Demi nem nada Mas se o cara reagiu Botou a vida dos amigos dele em risco Era pra ele se fuder Ó a visão, ó Claramente aqui, ó Lance claro aqui, ó Eu só tenho bloco Aqui é lance claro, ó O cara reagiu O Mohamed se rendeu Esse cara aqui se rendeu Tá ligado? Eu tenho bloco Ó Ó Aí o Toshiki deu o TK Rapidão Aí aqui, ó Toshiki contra o cara, ó Toshiki contra o cara, ó Caralho Vocês viajam, mano Vocês viajam, mano Aí aqui, ó Esse cara aqui foi o que reagiu Ele morre pro Toshiki, ó Mano, que porra é essa, velho? Ah, mano Toshiki podia ter matado o do refém Mas ele não quis, eu acho, mano O povo tava viajando hoje, velho Sério mesmo Quem que atirou? O que que houve, velho? O Vagnão atirou, cara O cara tava com os dois aqui rendidos O Vagnão só atirou nele, mano Olha isso Foi mal aí Ah, esses caras, velho Eu leio o teu, velho Nós copiei o teu nome com tudo junto, mano E foi, mano Pronto Nossa, dá pra render agora os caras do Helio Salve Salve Levanta a mão, levanta Ó, levantou, levantou Bora, bora, bora Já era, já era Já era, já era Já era O Steve herói aqui, ó Já era, já era Ah Aqui, ó Aqui já vai outro pro caralho já, ó Aí tu vê, quem é que toma PD? Esse cara aqui se rendeu, ele não tem culpa Mas o amigo dele não teve amor à vida dele O que que acontece aqui nesse lance? Nossa Caralho, na moral, mano Ai, ai Pô, mano Aqui foi brabão, mano Aqui foi brabão O pior é que os caras que se renderam Não tem culpa pelos amigos deles que reagiu Tá ligado? Mas aí o que vai acontecer nesse lance? Os caras vão ficar uma semana fora da unidade Depois volta Porque ele não tem culpa, mano Tipo assim, vai O queijinho vem me render Eu me rendo O azul atira O azul não tem nada a ver, tá ligado? Tipo, não era azul que tava rendido Não sei explicar Não sei se deu pra entender, tá ligado? O PD é quando o cara tá rendido E aí ele tenta alguma sorte Mas quem tentou não foi o rendido? Tu quer fazer rebelião ou tu acha que embaça? Pô, mano Eu acho que assim Vai ser difícil, véi Eu vou derrubar o cara no chão E falar que você não se render Vou quebrar a cabeça dele no meio Com essa chave aqui Quer fazer rebelião? Dá pra fazer Eu não sei, mano Eu tô com cinco serviços só Cinco serviços? Vou sair rapidão então Fala aí Tô chique Tô chique, ele tinha rendido O policial lá dentro, mano E aí? Mas aí os polícia atirou, mano Que os polícia rendiu Tu tava lá? Tu viu lá? Tava Caralho, mano Ah, os caras não tão se rendendo Tava com o que o Tô chique? Com arma? É, garginha da Grove Tava de fuzil, mano Os caras não tão se rendendo de fuzil Vou enfiar essa chave de fenda no olho do meu cu É É foda, mano Zodíaco tinha que matar esses caras aí, fi 35 de tempo ainda Salve, tropinha do Amor à Vida Me solta, me solta Vou matar esse filho da puta que me baniu Opa, meu irmão tá trazendo a comida, chat Foi mal Tô morrendo de fome Desculpa se eu tô um pouco estressado, viu Tô cheio de fome Obrigado, Smoke Pelo seu 5 contas Ai, Calica Toma Tomei do sudoeste Porque falei isso E a polícia do complexo A M.M. Engago Cara Eu não digo a polícia, mano Tá ligado? Eu não digo a polícia Entendeu? Mas tem uns policiais que são desalmados, pô Tem uns policiais que são desalmados, pô Fedorento Lazarento Tá ligado? É foda, mano Não é todos Tem uns que fazem o bagulho até mais bem feito do que tem que fazer, pô Tô maluco Qual foi, colega? Foi preso por quê? Banco Banco? Tem um bagulho aqui pra você, cara Tem uma chave? É Porra, eu saio em 30 serviços, mano E essa chave eu não tenho nem lockpick nem nada, tá ligado? Eu tô com a chave inglesa aqui, cara Também tem essa porra, mano Mas os caras não se renderam lá dentro de fuzil Essa chave inglesa eles vão mandar tu enfiar no Toba Qual foi, Red? Qual foi, Silvio? É tu? É o Will Vou correr rapidão ali pra trabalhar, mano Tô aqui a mó cota já cheio do ódio Quer energético? Oi? Ih, vai deixar forte? Tem muito aí? Tem café e tem energético aí Tá energético aí que tem mais? É o normal ou é o do Ipiranga? É normal, pô Ipiranga não tá assim Deixou forte Pessoal, tem dois Vou pegar um Tá suave, tá suave Não, deixou forte Pô, o tempo que ele parou pra me dar o energético É o tempo que o energético dura Aí, ó Não, na real que eu vou vasculhar E no outro eu vou rapidão A prisão é logo mais na perpétua É isso, mano É um pouco ruim pra lá E ver se esse bagulho ia acontecer no chatão Mas os de verdade eu sei quem são Tá ligado, rapaziada? Nem sempre é dia de... Só de glória Tá ligado? É o Jamelão ou o XD? É o XD 25 Eu falo merda, matou na live 2448 Cara, isso não te dá o direito de falar merda não, mano Entendeu? Mas obrigado por me acompanhar Mas depende da merda que tu vai falar também Tá ligado? Qual é, rapaziada? Tem um isqueiro aí? Algum isqueirinho pra emprestar? Deixa eu ver, mano Já vejo Só que eu não uso isqueiro não, mano Tem nada, pai Eu também não Tava com o Nils O canal levou a porra toda Mas é nóis, fé em Deus ZBR FPS1 Obrigado pelo seu Prime, viu, mano? Só agradece aí de coração, seu lindo Tamo junto Obrigado a uma moral Caralho, cadê meu irmão com a comida? Eu tô morrendo de fome, tropa Que isso, mano? Que insuportável A fome que eu tô Aê, caralho Ouviu minhas pressas Qual foi, Eric? Fica forte aí, lá É nóis Tamo junto, valeu Ai, calica Hora de amassar Aquela velha amassada, chato Mano, vagabundo se roda Se rende Com a corda, mano No ME, tá ligado? Caralho, se vocês deram uma olhada pro meu prato Caiu a carne, mano Porra Ah O que aconteceu, tropa? A carne caiu Ai, mano Tô com o bagulho tudo dentro da perna Tomar no cu Parece que eu tô de cueca Tô com meia carne, folha Uma gostão bom de Quem tá sentado aqui a 12 horas Cachorro, Pedro Ah, aquele Pinguinho de gente Magui, cadê o cachorro? Ei, Magui Johnson Opa Aquela velha carona pro teu amigo Rola não? Sei que tu não é taxímetro Mas como? Não sou o quê? Taxímetro, pô Ah, bora O queijinho já tá no porta-mala Pudeu, não vai sair, porra O cachorro, mano Vai deixar o cachorro aqui Então, não dá, porra O cachorro te deu aqui, ó Aí, ó Tá ligado? Tá aqui Ali Aí, é foda Vambora, só vamo Só vamo Os cachorros velhos aí Vambora, nome de filme Bora Ah, nome de filme Nossa, tá pesado Não tá saindo, porra É o queijinho, ó Ah, dá o queijinho Vambora Não, vai dar não, ó Ah, lá, tá me gastando Eu ia pegar essa, porra Eu ia pegar essa, eu ia pegar essa, eu tava sem gasolina Ah, é mega O penal me depenou, louco Eu tô puto, louco O penal me depenou Esse cachorros aí em cima de tudo Ele vai vender tudo, meus bagulhos que ele pegou, lazarento, ó Eu vou cobrar ele, louco Eu acho que vender ele não vai Ele vai guardar com ele O que ele vai fazer com o 4 corda, louco? Se eu forcar, não, corda sim Guarda sim, mas pneu, essas coisas ele vai guardar pra ele Cara, 4 corda, o que eu vou fazer com 4 corda dentro da DP, louco? Dentro do departamento de lei Fala, meu 4 corda, eu vou serrar por um zéu Vou escalar aquilo ali, vai embora? Pode enforcar alguém, ô Você vai enforcar alguém, cara Isso é um nível muito alto Pensar no bagulho desses Eu só quero ir embora, louco É muito alto o seu nível, mano? O cara pegou meia corda, catou um kit meu de carro Cara, o cara me depenou, louco Não, esse que eu depenou tá errado Ele pegou, mano Ele pegou, porque eu ando os meus bagulho completos Os caras que andam que eles sabem Por que você deixou, louco? Por que você deixou? Por que ele pegou, louco? Ele pegou, ele revissou Mas você não falou nada? Pô, tem um policial aí que faz pior, mano Uma vez de um policial aí, mano Meio gordinho no cabelo verde Olha de boiabinha, se eu não me engano, sei lá Ele pegou meu suco, meu hambúrguer, minha corda Caralho Lancou tudo, filho Eu nem sei ficar com o que ele de goiabinha fez isso, mano Pode rebaixar ele de carga aí, já Aí, ó Onde tu tá indo, mano? Vai arrumar a troia pra nós, é? Não, cara Ele deixa na garagem, pegar a carro Tem carro aí, ô, chute? Deu Fé em Deus, moco Johnson Na moral Multa perente ao contrário Tem que dar alguma coisa aí Para de comer, cara É que eu tô sem comer o dia inteiro, seu gordo lazarento Ai, meu investimento do banco do barulho já tá virando quase um milhão É pra cá, cara É pra cá que tira Cai, colega Da hora do teu carro Qual é esse teu carro aí? Ih, não era meu, não Era bom ele Demorei pra pensar Porra, taxa do veículo Caralho, irmão Nada dá certo Porra, caralho Porra, porra, morre pro pótamo Aí é foda, hein Pô, tu é gordo Porra, porra, morre pro pótamo Corre pra emagrecer Impossível, irmão Na moral, nada dá certo Vou renovar meu robozão Qual foi, o Red? Tô na praça Sem minhas duas motos Porque eu usei no banco Estou a pé Necessitando de uma carona Do carro mais rápido da cidade Cadê você, meu amigo? Eu tô indo aí Tô indo aí te buscar Segura aí Obrigado, viu Ainda bem que o seu carro Chega rápido aqui Relaxa, relaxa Tô indo aí de foguete Ai, Carica Esqueça tudo É nóis, é nóis É nóis Aí Tem alguém aí? Visão, visão, visão Dá carona aí na humildade Bora, bora Vai ficar aí, Cheio Boa Os policiais se preocupam tanto Que que tem aqui? Qual é doidão? Mano, tu tá de sacanagem Eu caminhoneiro Seu lazarento Caraca, ele ficou brabo Ah não, viado Qual foi? Qual foi? E aí? Essa porra Mano, o do rodo não sabe Chegar na praça, velho Cadê, mano? A história, que eu sou Uma porra da história Aí no bagulho Babu, real Do rodo não sabe Chegar na praça Onde é que nós tava? Nossa, que fome, velho Bagulho da MT MT ralou Fala tu, meu mano Aí, vai no P1 aí Tô esperando meu amigo Pra me buscar o do rodo Não, pô Sou eu do rodo aqui Caralho Que isso, mano Achei que tu fosse chegar Com a nave aqui Porra, mas é porque Eu tava com a nave Mas aí eu tava com o Nine E ele me ajudou a resgatar O carro dentro do rio Aí ele mostrou essa XJ6 e deixou no porte Pra poder tirar uma onda Quer levar o golzinho também? Vai, bora ela pegar a arma Essa arma é brava, hein, mano XJ mesmo? É a XJ6, porra Não é tão boa não, é Meio bananada a velocidade dela Cara, é Porque a XJ6 é 600 cilindrada Se eu não me engano, né, mano O Berim tá com uma Tá com uma CB1000 lá Aí já deve andar mais Aí deve ser o veneno O que que tu já fez hoje aí, meu amigo? Puxei o banco lá e me fudiu, né Moleque, eu tenho uma Eu tenho uma coisa pra tu, mano O que acontece? O Nine Deixa eu mandar a mensagem pro Nine aqui Alô, Paola Amigo Tá pretendendo falar um minutinho? Manda alô aqui Não fala muito pro telefone mais, não Não? Fui hackeado Vem na mansão Fechou Manda alô aqui Fechou Tá, XJ6 Não gosto de falar pro telefone, não, mano Tá no caso da escuta, né Porque quem tá do meu lado fica moscando, né Aham Deixa eu te falar, ô, ô, o Red Hoje, mano, quando chega Tá só a arma que eu tô, 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 tô sem, perdido no banco Tá Vai falando Cheguei lá no Cheguei na cidade aí hoje Olha o que acontece Eu encontrei dois moleques, tá ligado? Aí o moleque conversando, não sei o que Fuga, barra, não sei o que Falando sobre sempre fuga Aí eu falei, porra, mano Vê se o moleque é bom mesmo, tá ligado? Aí, porra Eu botei o moleque no golzinho Falei, vambora Quero ver se o Tepion pica Moleque Ele deu fuga Sem sacanagem De quatro viaturas e duas motos, mano Rápido Moleque, mano Mas aquele teu carro ali não é difícil, viu? Não, mas confio O moleque é bom, mano O moleque é bom, mano O moleque é bom Porque, tipo assim, o meu carro tá Tá grosso, tá ligado? Como assim grosso? Ele não passa nos becos Não tá passando em beco nenhum O Nine até testou lá e confirmou Que não tá passando em nenhum, tá ligado? Eita, visão Aí Saiu uma coisa pra ver já É, ele falou que vai ver isso aí Aí o que acontece Mesmo com o carro grosso O moleque chegava nos becos pica E no final não conseguia passar Por causa do que o carro tá grosso Aí, porra Mesmo assim o moleque se desenrolou e saiu Eu tava até vendo com ele Se tu tá precisando de um moleque bom Depois tu faz um teste com ele se tu quiser Aí pra fechar contigo aí na grota Caralho, do rodo é meu olheiro então, é isso? Porra, bom, viado Bom, moleque É porque eu nunca fui pra dar uma fuga com Com raridade ou com de costas, tá ligado? Mas os moleques parecem ser do mesmo nível, mano Vou te levar Eu vou te levar com raridade depois então Pra tu ver Já é, já é Eu andando com raridade eu falo Se os caras é do mesmo Mesmo padrão Mas ele, porra, bom pra caralho Você tem corda pra tirar o óleo do carro? É, esgata-me ele lá Ele e o... Pode ficar pra tu essa aí Tô com duas Que detalhe, mano Ele deu fuga com pneu furado ainda, tá? Pneu furado? Aham, um pneu traseiro furado Caralho Moleque é bom, pô Moleque é bom Moleque é enguiçador então Aí, do rodo Pega pra tu essa chave em inglês aqui, ó Tu já tem? Pô, eu tenho uma aqui Tá no finalzinho, mas eu tenho Ficou com duas então Já é, fechou Já é, fechou Minha mochila tá cheia Não tô conseguindo pegar arma Já é Qual o máximo da... É zero de cem a mochila Tá, mas deixa eu te falar Ô... 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 Tu falou aí que, porra Sou teu olheiro e tal Eu te falei que um dia eu vou ser gerente Dessa favela aqui, né, mano? Então eu tô administrando aí pra... Tu colou duas... Tu colou uma e quarenta hoje Pra ser mais assim... Não, 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 não Era uma... Era uma e quinze que eu não colhei aqui Ah, então tu ficou enrolando aí no... Só que é, é, foi, foi É porque eu tava puto Tava dando esporro Deu treta hoje Tu viu lá no grupo lá, porra Fiquei sabendo aí O garim chegou aqui me desabafando já Falou que tu chorou por causa de cem reais É, o problema é o dinheiro, tá ligado? Até porque de ano eu não tenho nenhum Falou que tu tá prezando pra fazer o teu casamento Tá foda, tá foda Desde que eu casei eu fiquei fudido A mulher levou tudo A mulher levou tudo Eita, viu Eu e o Jamelão, mano A gente se focou dentro do presídio Os caras não acham a gente nem por um carro Papo reto? Sim Você se sentou o cara aonde? Mano, logo quando a gente passa Pra ir pro negócio do... Caralho, mano, na moral Na moita Tipo, na moita Cara, pra se virar Tente pra lá Edu, rodo Qual foi? Tá duro, mano Porra, tá foda, mano Já viu? Hoje a melhor eu vou chegar Hoje a melhor eu vou chegar O Jamando também na favela Tem que chegar agora Ele tá quase morrendo Não vai lá, meu Porque ele não consegue Ah, eu tô equipando um baúlho aqui Vou correr lá pra salvar ele Bora, Edu Caralho, mano Fez a boa, Su Fez a boa, Su Melhor do rosto, caralho Caralho, moto bonito, hein, velho Calma aí, deixa eu beber Deixa eu beber Um segundo, pegar só a pistola Desumilde? Por quê? Que que ele falou? Vocês estão chamando de desumilde, chat Nem prestar atenção, mano Tem pistola aqui, não? Não tem Olha que paula, chat Eu já vou, mano Mas eu tô pegando armamento Um segundo, tá? Prontinho, bora Agora é anti E preso, velho Antiprisão agora, troca O naroc da paula ali Deixa eu botar lá com a Adeli, velho Bora do rosto Bora, Berim Bora com nós, Berim Vamos lá, vamos lá Quem é esse contigo na P2? E olho Já desce, bora Desce dessa porra agora, bora Tá fechado com a VK, ele Qual é a tua? Não, calma aí Tu vai defender ele Tá fechado com a VK ou não tá, Jamelão? Deixa eu chamar esse merda Não vai descer a favela, irmão Não vai descer a favela Não vai descer, não vai descer Ah, era, pra descer não Então sobe Sobe Tá fechado com a VK Tá não, ele cagou em todos os caras pra mim, pô É o quê? Ele cagou em todos os caras pra mim Que eu caí no golpe aí desses caras aí, tá ligado? É o quê? Vou te falar a real Foi o seguinte Eu sabia que esses caras eram do golpe, tá ligado? Eu vou, não Você já me conta Vamos no aloque então ali Vou até levar ele depois dessa por nós Bate, Pio Olhadas Tu já me conta Beleza Fioradas? Tá com boca não? Tá ouvindo? Fala, filho do crango Tô ouvindo Ele tá nervoso Fiquei até sem voz, cuzão Eita Bora com nós, chega aí Rapaz, bari Fez a boa, bari E aí, ó Fez a boa Que que é isso aí, ô Acho que eles estão de complô Do rodo Se o rodo Se o rodo tentar armar pra mim Tu me ajuda, do rodo? Claro, pô Eu largo aço nele Já precisou de mim uma vez E tu viu que tu falou assim Pega, eu peguei Porra, e aquele dia Que não lembro como que foi, mano No hospital lá clandestino Que o cara deu tiro e tu PÁ Lembra? Porra, ali também foi de cria Mano, essa moto vira muito, mano Ela só é lenta Vira pouco, na verdade Vira muito Ela é muito boa de curva, mano É mesmo, mano? Então é porque eu tô acostumado Com moto, não Tô acostumado com carro Essa moto tá aqui, ó Ó a cor que ela faz, filho É rápido, tá ligado? Mas o resultado final dela É baixa, né? 150 É, é porque tá com 2, mano Com 2 a moto perde 40% Do bagulho Aham E ela empina muito Ela empina infinito, o Reg Nossa Que é desviar O Bering foi levantado, filho Eu desviei, mas o Bering Não desviou, não Será? Aham Eu vi o retrovisor Ah, ele caiu e voltou O piu, ele deve ter rodado Não, rodou, não Rodou, não Oi? Ô irmão, na contramãozinho Ele tá dirigindo Que nem teu cu, hein, colega Eu? Porra Tá louco Tô na minha mão certinha Tá louco, Adão Vai lá, é nóis Pior que eu O cara tava na mão dele mesmo Aqui não tem esse bagulho de mão, não Acho que aqui é o quê? Detran? Você é guarda agora, irmão? Porra Ah, tu me abandonou hoje, hein, irmão Caralho, eu te abandonei, do rodo Eu fiquei esperando Dar uma da manhã Pra você chegar Deu um e-mail Eu falei Vou parar de espadeiro Vou puxar um bão Mas aí você tinha que ter passado a visão, tá? Se eu soubesse Porque eu tava lá meio que de bobeira Eu vi o couro comendo lá Um xingando o outro Eu falei Ele não vai brotar nem torcer O couro comeu depois Hoje, na hora do acerto de pagamento Mas tu ainda não tinha me mandado a mensagem aqui, tá ligado? Então eu não sabia que tu tinha brotado Ah, entendi Porque o couro é gostoso Ah, eu tô ouvindo isso aí desde 10 horas da noite, mano Que isso, mano É um... Saiu num... Saiu num aplicativozinho do TIG, tá ligado? Com os caras que ficam falando isso Aí eles tão a noite toda metendo no louco Falando a mesma porra Acabou que vai começar aqui Ixi, já tava falando Filho, olha ele trás É isso, cara 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 Pô, não quer... Beren, quer nem envolver ele pra VK não, mano Deixa ele vivo E aí, do rodo? Tá de boa com você, meu mano? Só dar de tudo aí Pintou a barbeira de branco Tá de cria, mano Pô, rapaziada aí Dá pra trazer, mano? Porra, bem branquinho, velho Rapaziada, faz silêncio aí Cala a boca vocês três aí, mano É minha mãe aí, ó Toda sim Cadê o rei? Tô aqui, visão Aonde? Ah, vou entrar aqui, vou entrar aqui É tua casa, essa aqui? Aham Casa humilde, viu? Não liga não, que tá bem bagunçada Ô, beira-mão, já entrei aqui já, hein, beira-mão Já entrei também, pô Mas tem que tratar bem a mulher apoderada aí, né? É tua mãe, ela Vamos lá, meu Pode escutar o que teguei, sim Ah, tu é maluca, hein, ô, Paola Acompanha aqui, seu rei Acompanha a gente lá, acompanha a gente lá, gente Vamos subir aqui, vamos subir aqui Ele só lembra de mim pra me pedir PT e munição Tu é, por todo respeito, burra que dá, né? Não, mas... Porque mãe é mãe, mãe é pra isso Mãe é pra isso Mãe é pra isso Não é não, Paolinha? Mãe, mãezinha Mãe é pra isso Mãe é pra isso Mãe é pra isso Esse cara, já tá os 300 policiais atrás, entendeu? Não, mas aí é o que eu quero te pedir É um negócio Eu vou repassar a minha... Tudo aqui dos negócios pro meu 02 Vou mudar meu cabelo A Nath? Não, mas sim Trabalha tão bem quanto a Nath Entendi E... Queria te abrir Pedir um abrigo lá na grota Eu vou te dar o papo Recebi uma ligação hoje anônima Falou meio grosso Muito prazer, eu sou o Zodíaco Aí dir ligou Desse jeito comigo também Foi assim também? Aí dir ligou, né? Aham É porque hoje onde a gente tava A pessoa que morreu tava perto de um dos meus Aham Aí ele falou que o tiro era pra mim Mas que a próxima vai ser eu Caralho, mané Pô, pode comprar uma casa lá pra tu então Não, mas o que eu tava pensando em fazer era o seguinte Era repassar os meus negócios pro Mazin Deixar ele tomando de conta Trocar meu cabelo Tirar esse salto alto Botar um shortinho Um radinho na cintura E Ficar trabalhando contigo por um tempo E mudar o cabelo Não, trabalhar comigo não vai dar não Porque o bagulho já tá lotado, tá ligado? Mas dá pra tu ficar lá com a rapaziada e tal Entendeu? Pô, de moradora Isso é pra agora que tem que ver? Não, então eu ia pedir Amanhã eu te dou a resposta então Não, a gente podia pedir autorização pro 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 seu Pro seu Pro seu Madá Pra ver se ele É por um dia só Só até ver se ele Se alguém pega ele Então, aham Eu vou Vamos falar amanhã com o Madá então Em fé, suave? É Demorou? Eu vou lá, pode andar de salto alto? Não Não pode, né? É, favela não, um palácio, irmão Mas relaxa, nós temos que ver com o Madá ainda, mano Entendeu? Porque com o Madá Não, claro, claro que não É se ele deixasse eu como excedente Porque Eu tô correndo risco de vida Já pensou? Demorou Demorou Meu Deus Se quiser botar Eu tô uma indicação boa Pra assumir aqui, mano Não Que é a minha família O meu O meu 02 Ele Ele já Pode botar o piolho, pá E indicar o piolho E indicar o piolho Deus me livre Eu cuido disso aqui Da sua fortuna ainda mais Em 24 horas Ele tinha acabado com isso aqui Tá faltando minha mensagem do BES Cadê? Cê sentiu que ter doido Pix? Ah, depois eu lhe dou Depois eu lhe dou tranceiro, viu? Depois eu lhe trouxeiro o dinheiro Pois é E aí Eu tô Eu tô pensando que é um trote Pode ser um trote Eu quero acreditar que seja um trote Porque eu não É Pra que ele me matar? Entendi É Mas ele ligou A voz anônima Uma voz assim Meio Grossa Muito grossa Muito grossa Robotizada Dizendo assim Ó A próxima é a senhora Suave Suave nada, né? É, suave não Mas como? Vai temer, entendeu? Tem que como? Ficar na mão Ele te ligou E disse o que? Me ligou Falou muito prazer Sou zodiac E desligou Falei Filha da puta Vou te matar Relaxa que ele não tá muito longe de mim não Eu e um amigo meu já viu ele aí lá pelo norte Ele pulou de parada Relaxa Eu só não vou falar muitas coisas do que eu sei Eu quero pegar uma informação concreta pra depois vender pra polícia, tá ligado? É, mas a gente já tá já de olho já, pô Não precisa ficar com tanto medo assim não Que, pô, tá protegido pelos melhores dessa cidade aqui Eita do rodo Para aí, budido Por curiosidade, seu Red Você teria uma característica física dele? Porra, teria Mas como eu falei Eu não vou soltar Porque, como? Eu vou pegar mais um pouquinho de informação pra soltar pra polícia E tentar ganhar essas duas milhas aí, entendeu? Pode crer É dois milhões que tão aparecendo? E ele falou que também quer pegar um cara de cabelo verde Um de cabelo rosa E no dia que ele apareceu Tava eu e um amigo meu lá E eu tenho cabelo verde Esse meu amigo tava de cabelo rosa Enfim Relaxa Nós tá tentando investigar e pegar esse arrombado aí Quantas pessoas ele matou já? Um às nove, né? É caixão e vela preta, fi É, de policial foram cinco Mas é isso As cinco policiais Aliás, o último ele matou na minha frente Eu vou passar a informação dele pra você, ô Paola Porque tu sempre me ajuda, tá ligado? Uhum Tava com a roupa toda preta Entendeu? Tava com um sniper Foi lá pelo norte Entendeu? Ele deu um tiro de sniper na moto que nós tava Furou o pneu da moto Aí nós foi atrás dele Ele pulou de paraquera e meteu o pé É que não é uma informação tão concreta Então não vai mudar a tua vida como eu falei, tá ligado? Mas eu vou me adiantando Você mudar o cabelo Porque se eu mudar tudo Ele vai parar de correr atrás de mim Eu vou me adiantando com a rapaziada aqui Qualquer bagulho tu dá um toque Mas eu acho que se tu mudar o cabelo ele para Mas será, ô Red? Porque, porra O cara tem informação Tu parece que o cara tem câmera na cidade inteira Ela mudando ele vai saber quem é ela ainda Só se ela mudar ele fica sumida Ficar na praia tirando uma onda lá Ficar de férias A gente cogitou fazer isso Fora que ele tem muita informação, mano É foda, velho Esse cara é o pessoal Ao meu ver aí Ele tem gente trabalhando Perdendo a polícia, tá ligado? Porque ele tem muita informação Então é foda Essa fita é foda Como é que ele tem o número da Paola, entendeu? Ou da polícia ou no jornal Sim Mas é isso Eu vou me adiantar Qualquer bagulho O Serra dá um toque aí, fechou, mano? Tá certo Vamos, vamos me arrumar pra começar Vamos mesmo, é nóis Tá certo, obrigado É fé, valeu Me adiantando Valeu, rapaziada Valeu Valeu, valeu Fica a porta pra vocês lá Nós é nós E aí, colega Te apresentar um parceiro depois, fechou? Tu é casado ou não? Eu passo, eu passo Tu passa? Ah, fechou Ia ia te apresentar um parceiro de chapéuzinho aí Preto e laranja E aí, Paola Não passa assim não Que tu vai ficar Vai ficar com o gostinho da saudade Com quem? Ah É casada do Roda É casada do Roda Aola tá solteira Tá solteira Tá solteira Rapaz, tá solteira, Paola? Tô solteira Tô solteira Esqueça tudo É pior do que? Eu tenho uma ideia, galera Aham Pendeu os pôs de nós Pendeu os pôs de nós Pendeu os pôs de nós É nóis, é nóis Cadê o Berim? O Berim ficou ruim, eu acho, hein, mano Cuidado que ele é ladrão, hein, Paola Pode ficar na sua casa e roubar os móveis Aí Agora tu enguiçar a Paola, não? Enguiçar a Paola? Tem dinheiro pra caralho Eu só posso Eu enguiço ela se for alguma vantagem pra tu, tá ligado? Que eu não tô buscando dinheiro, não É nóis Eu tô buscando, tipo assim Tô buscando a minha resenha mesmo, mano Entendi, é, não vale a pena É, mas se tu quiser algum favor, alguma coisa Eu enguiço a Paola Quer dormir na casa dos outros, Berim? Foi mal Zão, entra na rádio aí, vocês já E vou passar pra vocês a rádio Vai, não toca aí, Pio, Pio Qual era a rádio mesmo da favela, cara? Quanto foi essa moto aqui, ó Essa aqui? Um milhão Essa aqui minha foi quatro milhões e meio Quer comprar? É exclusiva, Paola Anota aí, anota aí Eu quero uma moto dessa aí Quatro milhão, tu não tem bancada, não tem? Qual que é o outro? Essa moto aí Quatro milhão agora, vai Meia, três, dois, o pico Se você soubesse Tanto dinheiro que eu tenho Você não saiu daqui de bastardo da sua mãe Ai, meu Deus do céu Eu quero ver se você tem dinheiro Aquele bagulho, assim Tanta arma Que eu não tenho mais nem de botar arma Então me dê uma Se você tem coragem Pegue lá uma tech pra ele Pegue lá uma tech pra ele Vai lá Vou lhe dar uma techzinha Viu? Você tirar de cima da moto Pega uma pra mim Que eu vou passar a minha pra ele, então Que bom, vai dar uma tech pra ele Ô, Paulo, dá uma evo, pô Melhor ainda Dá uma pra mim, dá uma evo pra mim, Paulo Chegou a me encomenda, não chegou a me encomenda ainda Ih, tá com fome, Paulo Aqui é uma evo lá da favela Eu te dou Não, que a gente não precisa não aqui Que é Que é Passei pra mim aí, meu relíquio Ó, aqui, ó Vem cá pra te mostrar o que O que eu recebi antes, ontem Deixa eu ver E as balas? Que o delega ficou sabendo que eu tô solteira Ele me deu isso aqui, ó Mas tu me devolve O cara ia me dar uma nova Essa aqui tá quebrando, pô O cara ia me dar uma nova Essa aqui tá quebrando, pô Do da laga Caralho, mané Tu quer calcinha dele? Vai, velho, deixa eu não pegar um É, calcinha dele Ah, achei que tu fosse me dar um silenciador Alguma coisa, pô Não Depois eu vou lá te dar uns presentes Cadê? Acho que eu não vou lá Eu vou dar uma pra Berlim, pô Tu vê que ela gosta de demonstrar o poder, tu viu? Ela quer mostrar que arma pra ela não é nada Quer mostrar, quer mostrar, pô Mas tu fala, dá uma arma melhor Não tenho Aí, aí Berlim, Berlim Na minha favela tem 20 milhões no baú Ela tem 20 milhões na conta E não tem nenhum aí Eu vou no baú Porra, mano Cadê, Piolho? Tá na rádio você? Tá na rádio? Tamo, tamo, tamo Bora dar um pião, bora Tô mesmo Ah, tá ouvindo aí? Uhum Fala, chupa, rola Que isso? Eu não só chupo como engulo Engole-me então, se você tem coragem Como que eu... Se é uma anaconda gigante, porra Ai, caralho Que isso, piorada? Chafera Ele gosta de uma safadeza Ele gosta Toro Berlim, vamos conversar lá, Berlim Sobre a situação, fechou? Agora Ai, que vontade de dormir Como assim? Não, você tem muita coisa a esclarecer, Piolho Ô, Berlim, mas você tem coragem de me matar, amigão? Se acontecer qualquer coisa? Não, não, não Não tem, não tem, não tem Tenta, Piolho Tu vai ver Tem mesmo não, né? Eu sei que o Berlim e o do rodo é fechado comigo Agora, o Piolho Eu sempre tenho minhas dúvidas É sempre uma controvérsia, tá ligado? Não, Berlim? Não é isso? Ele falou que tipo, tá convertido Você pode me matar mil vezes Não tem cara de pôr tão arma pra sua cabeça, cuzão Que mil vezes a vida é uma só, meu parceiro? Ô, Red Então pronto, tu pode me matar mil vezes Eu sou gato e tenho sete vidas, cuzão Tem que arrumar isso aí depois, mano Mas é meio difícil arrumar Na oitava vez eu não vou apontar mais pra você, cuzão Aham, eu vou falar comigo de olho fechado, tá ligado? Aham Eu acho que tem que dar um tombo Que eu tô surfando mesmo Tá? É porque sou eu dirigindo Só do contrário? Vou nem falar nada O Jamal vai te enguiçar hoje? O Jamal? Vai, vai todo dia, pô Senão eu te ajudava depois daqui Não, relaxa Só não dá pra eu dirigir Mas se eu der um tombo aqui, volta normal É horrível aí Caramba Então foi, Pio Não bate de moto não pra tu? Batei, eu não sei Mas tá cheio de prédiozinho aqui, pô É assim mesmo aqui Brota aí, Berenho Cadê tu, Berenho? Mas vou ter que dar um tombo aqui Vou dar um tombo aqui Esquerda, esquerda, esquerda Volta, 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 volta Volta na rua Direita, direita Entra aí, ó Vai dar um tombo É, pra voltar ao normal Vizão, vai lá, vai lá, vai lá Passa a visão aí, Berenho Mano, tem uns vagabundo, tá ligado? Tipo, antes de eu pegar De eu cair nesse golpe aí Eu já tinha puxado a capivara já Tá ligado? Se torcer o braço da algema Se torcer o braço da algema Tá ligado? Que não tem volta, Piolho Tu tá testando aqui, Norma Tá ligado? Tu sabe muito bem o que tu fez Papo de traíra, mano Aí Obrigado, Vitão Por mais um sub de presente Tamo junto, irmão Aí tipo, eu fui lá, tá ligado? Eu fui e... Comprar uma arma com o cara Eu falei, mano, já sabia Aí eu... Certo Saber que eu caí no golpe Eu falei, mano, o cara Me transfere 19 e 18, na verdade Eu falei, mano, eu vou transferir 50% E você me dá a arma E eu te mando o resto Aí ele falou, vem cá Eu falei, mano, já sabia Aí ele falou, ah, tá se confiando de mim, né? Aí sei lá... Da VK, o cara? Da VK? É O Piolho sabia que era os caras, não? Cara, ele sabe quem é, mas tipo, ele não sabia E tu tava do lado dos caras, Piolhadas? Mas ele não sabia, não Que eu caí no golpe, não, tá ligado? Ah, visão, visão, visão Ele não tava comigo, não Certo Aí eu fui lá, passei o dinheiro Ah Aí o cara foi lá e... Ah, pega aqui na mala Eu falei, ah, já sabia Eu falei, mano Vou lá Encontrei do lado do carro e o cara acelerou Eu falei, beleza Encontrei na rua, fi Aí tem um tal de mosquito Ele foi e juntou comigo A gente juntou a galera E fomos lá pegar o cara lá Sem mosquito, inclusive eu vou passar ele, mano E... Bateu no meu filho na praça Aí tipo, o Big Joe tava aí O Big Joe marcou um encontro com esse cara, tá ligado? Marcou um encontro com um cara que tava vendendo arma Que queria aplicar o golpe E quando a gente chegou lá Os cara meio que... O macho já sabia que a gente tava chegando Aí a gente começou a trocar tiro Na VK, né? Uhum Entendi E o... Na VK... Aí o Piolho... Aí a gente pegou o Piolho Piolho, chega aqui, Piolho, tu Aí ele foi e passou a visão Que os cara tava fazendo isso aí O que que deu na tua cabeça, mano? Tu tá fechado com nós, pai Tu fechou com a VK Eu vou te falar o que eu vi, tá bom? Tava andando com dois malucos lá da VK Um de lá é gerente Tava eu e o do rodo no porta-mala Nós viu tu com uma intimidade com os caras Puxando M4 Os caralho Rezendo mesmo Como se os caras fossem íntimo teu, mano Quando foi, do rodo? Nós não viu essa cena? Vimos, porra Tava lá Tu fechando com o maluco do outro morro Qual foi, mano? Posso explicar pra ti, coisão? Mano Cheguei lá no morro dos caras O cara me tratou bem lá, pá Comprei M4 com os caras Aí desci pra fechar com os caras Pra não ir pro carro Aí nós foi, pá Mas não tive nenhum vínculo com os caras, pô Quer te dar educação Que nem eu tento te ensinar o bagulho e tal Ajudar a molecada aí O do rodo Chegou agora O Berim também Cusão Cê não me dá uma atenção, coisão Pô Pô, Piolho Sabe a atenção que você quer, irmão? Você me liga Quer me matar toda hora, coisão Você me liga e fala Gago, quer uma loja? Piolho, não dá Gago, quer um ammunition? Piolho, não dá Tá ligado? É o tempo todo tu só me liga pra fazer ação, irmão Eu gosto de conversar Eu gosto de dar uma fuga Eu gosto de dar risada A ação, ação, ação Fica tilte, pô Fica um bagulho cansativo E eu que fico aqui muito tempo 10, 12 horas todo dia Se eu fizer só ação, fudeu, pô Não vai mais ter graça, tá ligado? Então eu tenho que fazer os bagulho devagar Eu não posso fazer duas, três lojas, um banco Não, mano Hoje eu fiz só um banco Ontem eu fiz só uma ação Eu tento fazer uma ação por dia Ou não fazer Tá ligado? Ele falou que ia fechar Ele falou que ia fazer amizade com todo mundo Pra, tipo, quando precisar, tá ligado? Eu falei pra ele Não, pô, mas não precisa, pô Dá pra você ficar com uma pessoa só Fechamento quando precisar Cusão, é porque tipo assim Minha mãe ali, a Paola Não dá atenção pra mim, cusão Eu sou carente, tá ligado, cusão? Ah, vai tomar no puto Tu é carente? Toma uma mamada então, mano Ai, tá vendo aí, ó? Porra Ai você me fala Por que você vai atrás de outros desafios? Ai, cusão Como você me trata, cusão? Caralho Meu mano, o Boca de X9 tá foda aí, mano Que isso Ai o outro aí, ó Tá vendo aí, mano? Lá os caras me tanto que nem um bebezinho O que é Boca? O... O... Cês... É Boca de X9, pô Ele tá... Ele tá desnovendo as porra Ah, Boca de Entendi Antes ele chegou Ele passou e avisou pra mim, mano Ele falou que eram os caras, tá ligado? Aplicando esse golpe aí, pá Entendi Meu olho, tu tá adepto A ligar pros caras da VK Marcar uma localização Pra nós pegar eles? Tu faria isso? Pra... Tipo assim, demonstrar a fidelidade? Porque da mesma maneira que tu tá fazendo isso com os caras Eles podem fazer isso com nós Vocês não concordam aí? Vocês durmam Uhum Com certeza, porra Não, mas eu avisei pro Berim, ó O cara que me vendeu a CM4 É o mesmo que vendeu pro Berim Mas o cara, ele não passa Ele me passou pra mim Porque eu tava lá com os caras da VK Ele é da VK, ele me passou Aí, ele falou Eu desci com ele pra pedir pra nós Desses golpes aí De pá Ah Dar 50% do valor Bora ali no... Aí eles falavam Bora ali no porta-mola pegar a arma e nós surgia Mas aí o Berim sabia E tentou fazer Mas o... O... O peolho tá igual ladrãozinho Tá igual ladrãozinho, mano Tá aplicando golpe nos outros aí Pode... Pode meter golpe aqui na favela ou... Aliás, na cidade ou... Pode, ué Mas aí... Mas aí... Se o cara foi... Otário cair na lábia pode Mas assim... Tá fechando com os errados aí, peolho Isso é um bagulho que não... Fechando com os errados não Eu gosto de tu, mano Mas é foda Berim, me convença aí, Berim Do que ele falou pra tu, mano Senão eu vou ter que passar ele aqui Pô, mano, ele passou a visão Eu perguntei Ele falou, mano Foi o cara fulano e tal e tal assim Eu falei, mano Mas tu tá fechado com o cara? Ele falou, mano Eu tô lá, tipo, só pra não ficar aí Eu falei, mas pô O Red não dá moral pra tu? Ele falou que ia, tipo Ia colar Que ia ficar... Tipo, ia ficar fidelizado aí Mas não sei Mas o Pioli Só vai ter Vai ter se ele vai ficar Quer arrumar uma pros caras? Quer arrumar uma pros caras então Pra gente pegar eles? E ele falou pra mim, né Que tipo... Brota você em dois e rapidão Do Rod e o... Ele quebrava o cara E o Berim, mano Berim até queria quebrar o cara lá na arrevoada Ele queria quebrar os caras lá na arrevoada Qual foi? Qual foi? Qual foi? Tem um carro aqui, mano Deixa eu ver agora Eita porra Tá ouvindo vocês? Aham Mano, por mim eu mataria, tá ligado? Bagulho de trairagem assim, tá? Tipo assim, mano É que ele não é realmente assinado na favela É um cara que tá colando e tal Vocês e até mais que ele Porque vocês realmente tão fazendo o bagulho na moral Tá ligado? Mas o Piolho tá, mano Veio zaralhando aí Sempre zoa Não leva o bagulho a sério, pá Enfim Por mim eu mataria, mano Mas vou levar a opinião de vocês dois em consideração também Porque vocês ficam mais tempo com ele do que eu E aí Berim, dá o papo Eu queria pegar esse cara da VK, mano Então, seria boa boa se o Piolho botasse os caras na bola, tá ligado? Chamasse os caras A gente pegava Tu não precisava nem se meter mesmo Não, não, ô Porra, o que acontece? Calma, 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 calma Passou um carro aqui, pera Prepara aqui, ó Tá fazendo rotas, pá Entrou ali o carro, mano Chega aí, chega Ah, não, saiu Calma aí Mano, tem uma porta ali que é alguma coisa Entrou de novo Tu viu? Vocês tão vendo ou não? Tô vendo, tô vendo Tem carro aí por um momento Parece que você tá vindo atrás não, tá? Chega aqui vocês dois Chega aí, chega aí, chega aí Tem alguma coisa aqui, mano Aqui não dá pra pular Acho que é, mano A gente vai lá depois, a gente vai lá depois, espera Ô Red, ô Red Eu fui Cheguei pra terminar aqui, pra finalizar So